Olá, bom dia, 60 anos! Class 8, English Language Teacher, Cláudio Oliveira. Hoje o tema da aula, da oitava aula, é o caso possessivo. Lembra do apóstolo FIES que indica posse? E a forma contraída do verbo to be. Vamos lá, relembrando. O caso possessivo é utilizado com substantivos referentes a pessoas, grupos de pessoas, países e animais. Ele indica uma relação de posse entre dois elementos. Para formar o possessivo, adicione um apóstrofo mais S ao substantivo. Caso o substantivo seja plural ou termine em S, basta apenas adicionar um apóstrofo após o S. Exemplos. The car of John. John's car. Olha aí. Nós acrescentamos o apóstrofo e o S ao substantivo John e o carro pertence ao John. The room of the girl. The girl's room. Olha a palavra girls. Está no plural. Então, nós só acrescentamos o apóstrofo. Temos essa opção. Clothes for men. Men's clothes. Roupas de homens. The boat of the sailors. The sailor's boat. Então, navio, barco dos marinheiros. Para nomes terminados em S, você pode adicionar um apóstrofo mais S ou somente um apóstrofo. Então, tem essas duas formas de fazer. Eu acrescento o apóstrofo e S ou apenas o apóstrofo depois de palavras que já terminam com S. A primeira opção é a mais comum. Quanto à pronúncia. Adicionamos um som de Z ao final do nome. Exemplos. Thomas Bulk or Thomas Bulk. James Shop or James Shop. Smith's House. Smith's House. Forma por extenso do verbo to be e as formas contraídas. Formas por extenso. I am. Fica I'm. You are. You're. He is. He is. She is. She is. It is. It's. We are. We're. You are. You're. They are. They're. Exemplo. I'm a teacher or. I'm a teacher. You are a student or. You're a student. He is a prince or. He is a prince. She is a pretty woman or. She is a pretty woman. It is a dog or. It's a dog. We are friends or. We're friends. You are players or. You're players. They are brothers or. They're brothers. Aí nós temos, então, a forma por extenso e a forma abreviada do verbo to be. Exercício. Number one. Read this track from the Kids Speak series and choose the appropriate options in your notebook. Leia estes trechos da série Crianças Falantes e escolha a opção apropriada em seu caderno. Test one. Short. My name is Zé. I'm in 50th grade. I'm not really special anyway. Not in school, work. Or in sports. And not society either. Test two. The boy on bus 37. My name is Michael and I'm 12. I'm in the 7th grade and I live in Jerusalem. Test three. A night in the niche. My name is Emmanuel. I live in Jerusalem and I'm in the 60th grade. Test four. The Zed glove. My name is Ruch. I live in Jerusalem and Samuel Haneed Street. Now, pessoal, vocês vão escolher a opção correta de acordo com os trechos lidos, né? Então, vamos lá. Para falar de si mesmo, os autores usam my name and or my name is. E I am or I is. Então, qual vai ser a opção correta? Marque. Letter B. A forma negativa de I'm it é. Então, a forma negativa é I am't ou I'm not. Marque corretamente. Number two. Choose the appropriate option in your notebook to make true sentence about yourself. Escolha a opção apropriada. Escolha as opções aí no seu caderno para fazer frases verdadeiras sobre você mesmo. Por exemplo, a letra A está lá. My name is ou my name is not Ruch. Então, você pode colocar que você não é a Ruch ou você pode colocar que você é... Aí coloca o seu nome, né? Você pode colocar my name is Claude, no meu caso, né? My name is Claude. Ou eu posso colocar my name is not Ruch. Ok? Letter B. I am ou I am not 12. Eu posso colocar que eu tenho 12 anos? Não, né? Então, eu vou colocar que I am not 12. Eu não tenho 12 anos. Se você tiver 12 anos, você vai colocar I am 12. Letter C. I am ou I am not in the 6th grade. No caso de vocês, vocês estão no sexto ano. Então, vocês vão colocar I am in the 6th grade. D. I am ou I am not special. Eu sou ou eu não sou especial. Vocês vão escolher a resposta I apropriada para fazer frases verdadeiras. Ok? Agora, vocês vão completar com CP, caso possessivo, ou FC, forma contraída do verbo to be. Observe as expressões em negrito. Por exemplo, a letra A. Candelário. An 80 years old boy. He is very intelligent and creative. Olha aí. A forma que está em negrito. His. Nesse caso aí, o his é um caso possessivo ou é uma forma contraída. Aí você vai colocar CP ou FC. Para todas as opções aí, ok? Você vai colocar se é a forma contraída ou se é caso possessivo. Aqui o professor colocou as respostas da atividade da aula 4. Que nós falamos sobre o alfabeto, a pronúncia. Por exemplo, a palavra paz. P. A. Z. Essa é a forma de pronunciá-la. Ok? Então, corrijam no caderno de vocês. Até a próxima aula. E bye bye.